A minha campanha de conscientização aqui é muito simples. Morador do interior e do litoral de São Paulo que não é cliente desktop tá pagando mais por um provedor de internet inferior. Semana passada falei sobre o plano básico, 200 MB por R$ 79,99. Mas hoje quero subir um degrau e falar sobre o plano de 1 GB. A proposta é a seguinte, 1 GB de download e 500 MB de upload. Só aí já quebra as pernas da concorrência. Aí tem o Wi-Fi 6 incluso, roteador mais moderno disponível que diminui em até 40% a latência e permite a conexão simultânea de até 128 aparelhos. E para a Mount Plus, de graça, na faixa, um dos melhores serviços de streaming do mundo que conta com a série Halo, conteúdo exclusivo do South Park e muito mais. Isso tudo, meu irmão e minha irmã, esse plano mais robusto por R$ 125,99. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu tô aqui poupando o seu tempo. Se você mora no interior ou no litoral de São Paulo, não existe nada compatível. Então clica no link da descrição ou no comentário fixado e chama o WhatsApp da desktop que tá ali no canto da tela. Fechou? Vamos pra resenha. Eu cantei a pedra aqui no canal, que Alex Poitain, hoje o homem de confiança de Dana White, seria novamente chamado pra apagar um incêndio no UFC. E foi puro exercício de lógica, porque quando transferiram Max Holloway e Lieto Púria de Salt Lake City pra Abu Dhabi, do pay-per-view do dia 5 de outubro pro do dia 26 do mesmo mês, só haviam dois campeões à disposição pra preencher a lacuna e não deixarem Raquel Pennington e Juliana Penha sozinhas. Alex Poitain, que preferia voltar só em dezembro, mas topa esse tipo de serviço. E Alexandre Pantoja, que, verdade seja dita, não é tão popular quanto. Não mexeria a agulha da audiência. Eu só errei o adversário. Pensei, bom, já que o Magomed Ankalaev foi escalado pra enfrentar o Hakit em Abu Dhabi e Dana White não quer o brasileiro no peso pesado agora, o próximo da fila que tá disponível é o quarto do ranking, o Jamblarovic. Lógica, zero, mas no desespero pra preencher um espaço, o polonês pelo menos é ex-campeão e a primeira luta foi apertada. Não. Pra surpresa geral, Poitain vai defender o cinturão dos meios pesados daqui a um mês e meio, no dia 5 de outubro, em Salt Lake City, contra Kalil Hontri. Antes de fazer qualquer juízo de valor, vale ressaltar a frequência bizarra do brasileiro. Essa é a sua décima luta no UFC em menos de 3 anos. Dá uma média de uma rodada a cada 106 dias. E a gente nunca tinha visto antes alguém lutando no mais alto nível a cada 3 meses. Só um lutador em todo o UFC tem frequência maior nas últimas 10 lutas. Kevin Holland, que trabalha em média a cada 100 dias. Mas aí há, claro, a diferença no nível dos adversários. Na sequência do Holland, tem Tim Inns, Olençuk e companhia. Então sim, não ser só o campeão mais ativo de longe, mas o segundo mais ativo entre 700 cabeças é memorável. Agora vamos pro juízo de valor, pra conversa de testas franzidas, como diziam os mais velhos. Kalil Hontri, o oitavo do ranking com uma única vitória sobre adversário ranqueado, cuja maior vitória da carreira foi sobre um Anthony Smith sem campo completo. O mesmo que foi finalizado na primeira fase do TUF 23, já foi nocauteado por Johnny Walker e Ian Kutelaba, e finalizado pelo Tyson Pedro, tudo isso no primeiro round. Ele também já foi dominado pelos poloneses Marcin Pratino e Olençuk. Essa última não mostra no cartel, porque Olençuk caiu no doping e virou no contest. Verdade, Hontri vem de 5 vitórias seguidas, 4 nocautes, mas contra quem? Modestas Bukalskas e Karl Robertson, ambos com cartéis negativos no UFC. Dustin Jacobi, que perdeu 4 das últimas 5 e se aposentou. O Chris Dacaus, que perdeu as últimas 4, e o Anthony Smith, que perdeu 4 em 6 e ao 12º do ranking. O Volkan Ozdemir tem 4 vezes mais vitórias sobre ranqueados e tá na frente na lista. Por que não ele? Por que não o Nikita Krylov, que também tá na frente, e em sequência nocauteu o Alexander Gustafsson e bateu o próprio Ozdemir? Claro, não tô aqui defendendo o tarot shot pra nenhum desses dois. Só tô tentando entender o critério. Até porque há um pequeno porém aí. O Kalil tava escalado pra pegar o Jamal Hill no UFC 303. Seria a luta mais difícil da carreira. A chance de conquistar o tarot shot na bola. Não aconteceu porque ele caiu em exame anti-doping. Se acusou, na verdade, o que diminuiu a pena pra 2, 3 meses. Mas ainda assim foi um erro dele. Jamal Hill, inclusive, já berrou no Twitter, abre aspas. Não estou acreditando nesse anúncio. O cara caiu da luta comigo porque falhou no exame anti-doping e é recompensado com o tarot shot? Isso é terrível pro esporte e faz o ranking parecer inútil. Mas vamos lá. Nada disso ainda é o elefante na sala. O elefante na sala é... Por que o Ankala Ev, que jura ter visto pra trabalhar nos Estados Unidos, vai lutar só 21 dias depois em outro card? Por que o desafiante número 1, o cara que vem de 10 vitórias e 1 empate, que venceu o Ozdemir, venceu o Krilov, venceu o Johnny Walker, Kutelaba e Pratino, trio com vitórias sobre o Hauntree, fica de fora dessa quando sua presença não é indispensável em Abu Dhabi? Falo por todo mundo aqui. A gente precisa saber dessa resposta. Porque, de verdade, acredito que o Poatan lutaria com qualquer um que botassem na sua frente. Mas tem aquela velha frase. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. E vamos falar o português claro aqui. A imagem que tá girando o mundo nesse momento é que o Poatan tá sendo protegido. Ou por sua própria equipe, ou pelo UFC. Seja porque ele não teria um campo completo pro dia 5 de outubro e esse era o melhor encaixe técnico, ou por qualquer outro motivo. O muito bem informado Daniel Cormier, que tem ótima relação com o Poatan, disse o seguinte na ESPN semana passada, já farejando algo. Abre aspas. Não sei por que o Pereira não vai lutar com o Ankalaev. Ele ter que passar por outro teste é meio que o UFC dizendo, olha, a gente tem uma grande estrela e esse cara é um problema pra estrela. Às vezes é necessário proteger a galinha dos ovos de ouro. E não acho que querem correr esse risco agora. O público brasileiro, claro, adorou o casamento. Calil é striker, confia no próprio Muay Thai, é agressivo, luta e deixa lutar. Em 15 lutas no UFC, ele nunca sequer tentou uma queda. Então vai combater fogo com fogo. E por isso, obviamente, o Poatan vai ser franco favorito. O próprio Calil acabou de dar entrevista pro Kevin Aioli e se arvorou nessa narrativa. Vamos fazer a luta do ano, vai ser eletrizante, impossível achar chato, etc. Não discordo, alguém vai cair. Entretenimento garantido. E o americano tem suas chances sim. Tem mão dura, é rápido pra categoria, tá longe de ser mosca morta. Pensando pelo ponto de vista da gestão da carreira do Poatan, também golaço. Mais uma chance de brilhar intensamente, tirar onda enquanto a situação do peso pesado desenrola. Muito bem jogado. Acontece que meu papel aqui não é torcer nem gerir carreiras. É analisar o cenário como um todo, né? Tentar ser justo, olhar pros dois lados. E pergunto, invertam os papéis. Se Ankalaeve fosse brasileiro e o Poatan russo do Daguestão, como estaria a revolta por aqui no momento? Muito simples. Se essa arrumação esdrúxula ficar sem uma explicação lógica, a teoria do Daniel Cormier só vai ganhar corpo. Mais gente vai pensar assim. Larrovitz, no Twitter, já tratou de reforçar a resenha. Abre aspas. Com todo respeito ao Kalil, tem pelo menos dois desafiantes mais bem ranqueados prontos. Poatan não precisa desse tipo de proteção especial. E aí? O que importa é dinheiro no banco e boas atuações? Ou a percepção do público hardcore importa? Porque o pessoal na gringa, mais apegado a rankings e méritos esportivos, já começou a chear. E aí? O que você faz de tudo isso? Qual é a sua explicação? A teoria do Cormier faz sentido? Ou tem aí alguma lógica, alguma explicação que vamos conhecer com o tempo? Comentem livremente, aqui embaixo, o que você achou de Alex Poatan versus Kalil Rontri. Do casamento e da luta entre si. Deixa o like também, por favor, pra gente continuar sendo recomendado pelo YouTube. E não perde o último vídeo do canal, que sou eu e Gilberto Durinho, analisando as principais lutas do UFC 305, só o filé mignon. Ficou bem legal pra você aquecer pro evento de hoje na Austrália. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.